Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando um Charter de 4. Acho que é a quinta parte aí do detonado. Eu vou falar que é detonado porque eu tenho que detonar essa porra aqui, né mano? Senão os caras vão me zoar aí, mais do que me zoam já, né cara? Porque eu sou famoso, né cara? Por começar os detonados e não terminar, né cara? Comprar jogo e jogar tipo 30 minutos e parar, né? Então eu vou, vou provar pra esses caras aí que agora eles estão errados, hein? Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, seguir na stream, lembrando que se você curtir, favoritar e comentar vai estar já dando pra cacete aí, né? E vamos na parte 5 no... Bom, a gente tá fugindo lá da prisão com o Hector Alcazar, Alcazar, sei lá que porra que é, mano. Mas é o Hector. E aí eu tava tão empolgado, cara, no último vídeo lá que eu, puta, vamos jogar e tal, não sei o que. Eu tava caralho, que legal essa história. Aí de repente foi pra parte 5 que eu tive que parar, entendeu? Então vamos continuar, lembrando que, deixa eu ver, hoje é... Hoje é, eu tô gravando na quarta pra poder subir da quarta pra quinta. Na terça-feira, se não me engano, acho que eu coloquei dois vídeos numa paulada só, entendeu? Então eu conto com vocês, pra vocês compartilharem, né? Pra dar aquela força e tal. Eu tô vendo que a galera tá vendo menos os vídeos, entendeu? Eu não sei se é porque é um chart de quatro, a galera não gosta muito, mas tipo assim, eu tenho 16 mil inscritos e quando eu lanço o vídeo no dia é tipo 180 negro que vê só, entendeu? Então, cara, é pouco pra 16 mil, sei lá. Mas vamos continuar aqui, hein? Compartilha aí, galera. Tá todo mundo morto já nessa porra. Eu peguei a arma no começo, eu não peguei, não lembro. Nunca saldrás de aqui, meu. Ô, louco! Eles são sádicos. Estamos fazendo um favor pro mundo, né? Aqui. Vai precisar disso. Tá confiando, cara. Se eu quiser matar você. Lembra como se usa? Sim, vou acabar lembrando. Abram todas as puertas. Hector. Se fizer isso, vamos ter uma rebelião. Se eu quiser atirar no cara, mas não dá. Menos mal, né? Ai, caralho. Eita porra, deu uma coronhada ali, mano. Que loucura! Que loucura, cara! Vamos ter que lutar, curta-se. Eita porra, não tô vendo nada. Eita porra, eu escondi-dei aqui com o bagulho, tá louco, morri. Morri, cara. Desculpa, desculpa. Vamos lá, vamos de novo. Vamos. Ai, caralho. Acabou a bala. Eita, já saí pulando, já, mano. Opa. Olha o cara lá em cima, mano. O cara ali embaixo também. Isso aí, levanta a mão aí. Vamos plantar umas balinhas aqui. Tô vendo. Lógico que tá, caralho. Vamos. Andale. Eita caralho. É meio tranca nessa porra. Ih, sim, hein. Que emoção, cara. O que ele falou? Eu não entendi o que ele falou. Ah, se pro... Caralho. É, eu sei. Senhor, alcançando. Estamos bem. Entendido. Siga-me. As caminetas estão em caminho. Temos que ir de aqui. Que troca! Ah, mano. Aqui é... Aqui é foda. Cadê os viados? Eita, sai, caralho. Se afasta, filho da baixa. Rombado, né, velho? Puta, já acabou a bala ali, velho? Vamos lá. Vamos matar tudo nessa porra aqui, velho. Cata, cata a balinha ali. Já tá, já... Meio tranquinho, até aqui tá da hora, velho. Vixe Maria, mano. Já era, mano. É nóis. Ah, que felicidade! Eu tenho uma arma! De novo, velho. Samuel, tem um minuto. Vamos estar livres ou mortos. Está pronto? Eita, porra. Sai, caralho. Para de pular, arrombadinha. Caralho, mano. Aqui o... Achei no The Division, se eu não me engano. É o X pra você... Sair de lugar pra lugar aqui, mano. Aí eu fico apertando o X, mas aqui o X pula. Bora, bora, bora. Pegar a arma de metranca, mano. Aê, garoto. Demorou essa porra, mano. Caralho, já é lá, já, mano. Ah, que jogo delícia, cara. Eita porra. Essa mesmo, essa mesmo. Eita caralho. Siga aí em frente, não olhe para o lado. Não olhe não, é olhe para o lado. Eita caralho, a torreta é animal ali. Ah, não! Puta, quase, hein, quase, hein. Fica quieto aqui. Não vai conseguir. Vamo, vamo conseguir sim, cara. Tô cercado. Tô entrei. Tô entrei. Tô entrei. Tô entrei. Nossa. Torreta do caralho ali, mano. Ape Maria. Viu só? Sem tempo para descansar. Vamo. Bora, 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 bora. A gente já teve o que morreu ali, né? Eita porra, mano. Que susto, mano. Muita emoção, muita emoção. Eita porra. Os caras tem lança-missil no bagulho, tá ligado? Eita, mano. Agora eu metei o bala em todo mundo. Ah, são amigos, cara. Então eu não posso. Você é louco, jovem. Água. Aqui, chego. Bebe. Ah, não. Muito bem. Muito bem, pra falar a verdade. Aqui. Você tá desidratado. Vai, bebe. Obviamente o cara vai querer algum favor, né, véi? Bom. Qual o próximo passo de Sandbrake? Nosso próximo passo? Ah, vou tomar um banho. Dormir numa cama de verdade. Sei. Talvez encontrar uma mulher pra esquentar a cama. Ah, encontrar o meu irmão. Parece ser um ótimo começo. É. É assim. Se você quiser, né? Quanto tempo você vai levar pra recuperar o tesouro do Avery? Ah. Não sei. Eu vou voltar pros estates e retomar a busca. Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar. Diz que sabia. Já se ligou, já. Sim, é. Eu sei. Ok, mas é. Escuta, o... O Ever não deixou um mapa com um X marcando o local, mas... Eu tenho a pista certa. Eita. Baixa a calça. Pera, 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 pera. Ei, calma aí. Gosto de você, Sam. Mais importante. Eu confiei em você. É por isso que você tá aqui. Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo. Dá-me um cotinho. Olha... O problema é que... Eu estou começando a ter minhas dúvidas. Hector, me escuta. Eu vou achar... Eu juro... Ah! Puto, o cara é um psicopata, velho. Seis meses. Preguiça é foda. A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa. Três meses. Três meses é... Três meses. Metade do tesouro. Acha que dá? Fala. Três meses. Metade do tesouro. Agora. Se você fugir. Ou tentar esconder o tesouro. Ou fizer uma burrice como chamar a polícia. Eu vou saber. Não, não vou chamar a polícia, né, animal. Eu vou aparecer. Em termos, eu estou preso, né? Eu não, Sam. Você vai implorar pra morrer. Sam. Descer porra. A asa de uma gaivota ali, mano. Aqui. Vamos. Agora, a cidade mais próxima... Fica a dez quilômetros pra lá, seguindo o nascer do sol. Já faz um tempo que a gente não via o sol nascer, né? Vamos. Bipolar totalmente, né, véi? Como vai ser? Relaxa. Quando a hora chegar, eu estarei lá. Põe na sua arte, Sam. Botch. E aqui estou. Isso é ruim. Não é só pegar a trilha de onde paramos e... Que? Trilha? Sam, não tem trilha, cara. Depois que o Rafe e eu escapamos, ele pegou a fortuna dos pais e comprou as terras ao redor da Catedral de São Dimas. Basculhamos o lugar por semanas. O tesouro de Avery não está lá. E isso não parou, Rafe. O idiota está cavando há anos. Ainda não desistiu. Não estou surpreso. O que isso quer dizer? Bom, eu acabei pesquisando por conta própria. E... Aposto que o Rafe não tem isso. É incrível o que dá para encontrar na internet hoje em dia. É só a cruz de São Dimas. Ah, é? Porque a que encontramos estava quebrada de oca. Lembra? Minha nossa, está intacta. Vamos comprar não, vamos roubar. Não precisamos necessariamente de dinheiro. Ainda não seria o suficiente. Sim, você vai tentar roubar, né? Não. Nós vamos. Ah, não. Não, cara. Escuta, não posso. Estou fora, estou fora. O que? Não, cara. Eu não faço mais esse tipo de coisa, Sam. Além disso, tem vários outros caras mais preparados para lidar com esse tipo de coisa. Como quem? Ah, não sei como a... Nossa. Qualquer um, o Charlie Cutter. Não. Não, ele é meio quebra galho para essas coisas. Não, não, não. Ponto final, Nathan. Não confio no Charlie ou em qualquer outro dos seus contatos telefônicos. Essa é a minha vida, certo? Eu preciso de você nisso. Ah, cara. Sam, deve ter outro jeito. Está dando trabalho, hein, mano? Não com o tempo que eu tenho. E certamente não com o Alcázar. Oi, amor, sou eu. Escuta, você não vai acreditar nisso. O Jameson acabou de entrar aqui com as licenças. É. Eu sei. Puta, mano. Acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia. Estava mentindo, né, arrombado? Pode mentir para amanhã, não, mano. Não, mano. Não, mano. E era para terminar esse capítulo, né? Só falando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura. E nem sinal do Sullivan. Bem, ainda tem muito tempo. Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão. Dá para ver daí? Só o topo dele. Eu queria saber o que eles guardaram ali. Vamos nos concentrar na cruz do Waver, ok? Eu não sei. Não quer levar uma lembrancinha para a esposa? Que meigo. Não complica, tá? Certo. Simples. Seria muito mais simples se fosse só nós dois. A gente já podia estar lá dentro. É, não é tão fácil. Você já pensou num plano B? Caso o Sullivan resolva dar para trás? Não, porque ele não vai. Ou se ele for pego? Sam, ele conhece quem está fazendo o leilão. Ele vai chegar na festa, enrolar um pouco, subir as escadas, abrir a janela e daí a gente entra. É um bom plano. Aham. Tá bom, certo. Vai, fala. E se ele roubou a cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance. Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado, mas a gente não. Não enganou você. Eu sei que vocês nunca se deram muito bem. Belo eufemismo. Mas eu confio nele, certo? Ele é família. Eita, publicações. Não, não, não. Olha, você tem que confiar nele também. Tá, tá bem. Ele não vai nos deixar na mão. Na hora, cara. Ah, qual é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade. Viu? Confia. Tá tirando, cara? Contato quente, velho. Só não vai sujar o paletó. Valeu. Opa! Vamos parar. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Seguem na stream. Dá um follow no Twitter. Lembrando que curtir, favoritar e comentar vai nos ajudar a ir pra cacete na divulgação do canal. Então é isso aí. Um abraço, galera. E falow! Tchau!